Olá, espero que você esteja bem, meu nome é Renan, nós chegamos ao dia 10 de agosto e o título da meditação é Só Falta Você. O texto bíblico encontra-se em Mateus 26, 29 e diz Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Despedidas de pessoas importantes na nossa vida costumam ser ocasiões marcantes. Nesses momentos, as declarações de amor, os pedidos de perdão, agradecimentos e conselhos têm lugar. A última ceia de Jesus com os discípulos foi o momento em que ele se despediu dos amigos. Você seria capaz de sentar-se à mesa com covardes e comer pão com traidores? A maioria de nós responderia que não, e isso é compreensível. No entanto, foi exatamente isso que Jesus fez. Mesmo sabendo que seria traído e abandonado pouco tempo depois por aqueles que ele considerava amigos mais achegados, Jesus amou todos eles e amou-os até o fim. Na última ceia, Jesus deu uma lição de humildade, lavando os pés de todos os discípulos, inclusive de Pedro e Judas. Na ocasião, ele revelou que um dos que estavam ali seriam o traidor. Ele aproveitou aquele momento para apresentar os emblemas que representariam sua morte e ressurreição. O pão sem fermento e o puro suco da videira. A partir de então, sempre que comessem do pão e bebessem do vinho, anunciariam a morte do Senhor até a sua vinda nas nuvens do céu. Na última ceia, Jesus jurou que não beberia mais do fruto da videira até que chegasse o reino dos céus. A cena da última ceia se repetirá um dia. Não será, no entanto, uma refeição apenas antes de uma morte trágica, mas uma reunião de boas-vindas para a eternidade. Jesus se assentará à mesa para ministrar, não mais com homens covardes e traidores, mas com pessoas justificadas pelo seu sangue e herdeiros da promessa. Junto à mesa, na ceia do cordeiro e dos remidos, existe um lugar para você. Se a primeira ceia serviu para anunciar a morte, a ressurreição e a vinda do Filho do Homem, a ceia do reino dos céus será para comemorar a salvação e o fim do mal. Você não vai ficar fora dessa, não é? A mesa já está posta. A festa está preparada. Só falta você. Compartilhe com seus amigos esse texto e que Deus o abençoe. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti